Eu gostaria que você visse e ouvisse qual é a posição real do Lula e da Dilma a respeito da reforma da Previdência. Veja só. Acho que a Previdência de vez em quando tem que ser reformada. Você que é advogado, quando a lei Eló Chaves foi feita em 1923, se não me falha a memória, a gente morria com 60 anos de idade, com 50 anos de idade. Hoje a gente está morrendo com 75, eu já estou quase lá, estou com 70. Mas, sabe, é preciso, na medida que avance cientificamente a nossa sobrevivência, a nossa longevidade, você não pode ficar com a mesma lei que você tinha feito há 50 anos atrás. É preciso que você avance. Tem várias formas para encarar a questão da Previdência. Os países desenvolvidos, todos eles buscaram aumentar a idade de acesso, a idade mínima para acessar a aposentadoria. Tem esse caminho. Tem um outro caminho também, que é o 85-95 móvel progressivo, que resultará na mesma convergência. O Lula e a Dilma sabem que é preciso fazer uma reforma da Previdência para que o povo brasileiro possa contar com uma Previdência no futuro, que a atual está quebrada. Eles sabem disso e mentem para você com o objetivo único e exclusivo de fazer política para poder voltar ao poder. É só isso que eles querem. Obrigado. Obrigado.